Bem-vindos, geminianos, aqui ao nosso canal, viu? Muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, porque só assim o YouTube vai notificar você sempre que tiver novos vídeos aqui no nosso canal, referente ao seu signo, viu? Muito obrigado, esse é o nosso primeiro vídeo falando da primeira, segunda semana do mês de agosto de 2019, né? Para você quiser saber do segundo, no final da tela desse vídeo aqui, é só clicar, você já vai para a sua previsão respectiva, ok? 2019, um ano regido por Marte, o ano dos acontecimentos inesperados em nossas vidas, de mudanças repentinas, bruscas e geralmente para o melhor, ok? Vamos saber aqui então, geminianos, como é que será para você o amor? Essa primeira, segunda semana de agosto, muita energia positiva, muita sorte para você, geminianos. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui da criança e a carta do livro. Primeira semana aí, geminianos, no mês de agosto, primeira semana no amor, saiu a carta aqui da criança. A carta da criança, ela representa fertilidade, né? Caso o casal esteja planejando aí gravidez, é um momento de fertilidade. Caso não haja um planejamento, é bom se prevenir aí, geminianos, nessa primeira semana aí, do mês de agosto, viu, ok? Pode também representar a chegada de um novo membro, tipo parente na família, ok? Então, um momento que vocês estão, esse momento é muito leve, né? Um momento de curtir vocês aí. Então, em relação também ao casal, um momento de vocês curtir muito o amor de vocês dois. A carta do livro da segunda semana, ela representa-se que você está com momentos de muita disposição a encarar novos pontos de vista para crescer enquanto o casal é dois, né? Então, vocês aí, conhecendo mais a diferença e aprendendo ainda mais com a diferença do casal para vocês ficarem muito mais unidos aí para crescer junto, ok? Enquanto o casal aí e o amor crescer. Vamos saber trabalho e finanças. Como é que será a primeira, segunda semana aí do mês de agosto. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui da Cruz. Excelente, viu? E a carta da Foice. Opa, duas cartas excelentes. Primeira semana geminiano. Trabalho e finanças. Essa carta da Cruz, ela representa vitória, né? Conquista, sucesso. Então, um período depois, aquele período de muita luta, muita luta, é o momento agora de você conseguir os resultados disso. Quer dizer, as premiações, os resultados financeiramente falando. Então, entrando dinheiro na vida de vocês, né? E sucesso no que vocês estão planejando aí, né? Então, em relação a esse projeto, ele vai crescer muito mais o que vocês estão planejando porque os geminianos não param de jeito nenhum. São muitas alternativas e eles são muito criativos. estão sempre buscando alternativa para também o lado financeiro. Então, um momento aí nessa primeira semana geminiano de entrar dinheiro na vida de vocês para o desempregado, surgindo também oportunidade de emprego para você. Tanto que saiu aqui, ó, a carta da Foice, ela diz assim, ela representa assim, você colhe o que você planta. Então, se você adquirir conhecimento, você está lutando muito, buscando, você com certeza vai ter resultados aqui também, né? Para seleção de emprego, né? Então, nessa segunda semana aí, pode estar chegando aí emprego na vida do geminiano. Na segunda semana do mês de agosto e também entrando dinheiro para a vida de vocês aí, viu? Saúde! Como é que será aí, geminiano? Primeira, segunda semana aí do mês de agosto. Vamos lá, muita energia positiva. Muita sorte. Primeira semana. Segunda, saiu a carta aqui das nuvens e a carta das montanhas. Saúde, geminiano! Primeira semana aí saiu a carta das nuvens. Ela fala assim, representa assim, confusão mental. Você sentindo-se um pouco aéreo, né? Assim, um pouco cansado, mas é o seguinte, ó, é uma fase, como toda nuvem, né? É uma fase passageira e tudo voltará em breve ao seu eixo. Mas nessa primeira semana você está sentindo um pouco confuso, um pouco aéreo, né? Mas as energias suas voltará em breve. A segunda semana aí, a carta das montanhas, ela sempre fala em desafios, né? É uma fase desafiadora para você, ó, de aprendizado, mas não deixe de lutar em relação à sua saúde, né? Você está, apesar de você estar sentindo um pouco cansado, né? E tal, mas como eu estou falando, é a fase de aprendizado e você vai estar em uma área de pensar, repensar mais sobre sua saúde e correr atrás de alternativas para você melhorar a sua qualidade de vida, né? Em relação, sempre a gente vive em relação ao estresse, correria, sedentarismo. Então aqui é o momento que você vai buscar para você lutar, para você conseguir uma melhor qualidade de vida depois dessa fase desafiadora, um pouco, sentindo um pouco cansado, ok? Mas no sentido, tudo voltará ao seu eixo aí, geminiano, em relação à sua saúde. Muito obrigado pela sua visita e volte sempre, geminiano!